Pressão do sistema de lubrificação. A lubrificação está checada. Faróis e lanteras. Negativo em condições de iluminação natural. Para de gracinha. Receptor de comunicação. Sistema ativado. Todos os sistemas checados. Iniciar ignição do motor número 1. Como assim, motor número 1? Ele só tem um motor. Quer fazer o favor de dar partida, Júnior? Pai, não acha melhor eu dirigir como qualquer um? Olha, você não é qualquer um. Você é filho de Digger Reed. A NASA me considera o melhor astronauta de todo o universo, filho. Mas eu só tenho carteira para dirigir carros. Esse carro custa 30 mil dólares. Eu me sentiria melhor em alguma coisa mais simples. Relaxa.